Comprando negócio pela internet aqui, será que produtos físicos ou produtos digitais? Hoje nós somos aproximadamente 215 milhões de habitantes contra 230 milhões de aparelhos telefônicos. Ou seja, o mundo tecnológico digital a cada dia que passa ele cresce mais e tem mais projeção. O que antigamente era difícil de se imaginar, hoje a gente já consegue encostar. Inclusive, está vindo uma tecnologia que é a tecnologia 5G, onde vai conectar o celular a todos os equipamentos eletrônicos que estão no ambiente. Ou seja, vai ter uma comunicação mais rápida, mais efetiva. Inclusive, quando foi se falado do carro elétrico, era loucura e hoje já existe. Quando foi se falado do carro que dirigia sozinho, era loucura e hoje já existe. Quando se fala em esquentar uma comida no fogão sem queimar a mão e sem ter fogo, era loucura e hoje já é realidade. Então, muitas das vezes, as pessoas têm resistência em partir para a inovação e é isso que faz muito negócio morrer. Hoje nós temos um número de aproximadamente 80% de mil e pequenas empresas do Brasil. Não porque é bonito, e sim porque falta conhecimento. E é essa a minha missão dentro do empreendedor de ZQ, trazer conhecimento para as pessoas. Eu sou um empreendedor, sou um aprendiz e um eterno aprendiz e venho estudando muito sobre esse mercado digital. Inclusive, eu comecei no mercado físico e hoje eu vejo o poder que o digital tem. Hoje nós temos carro que recarrega a bateria a cada frenagem que você dá. Nosso editor vai colocar aqui. Então, se você tem alguma dúvida que produtos físicos vão diminuir, não tenha. Daqui a cinco anos, se você não estiver no digital no seu negócio, se o seu conhecido não estiver no digital, ou se as pessoas que você se relaciona não entrarem no digital, até mesmo como mão de obra, fatalmente elas vão estar delimitadas ao fracasso. E o empreendedor de ZQ vai vir aqui trazer toda a inovação e toda a informação possível para ajudar nesse processo aonde o ser humano está passando do físico para a matéria. Hoje nós temos calculadora científica que é vendida de forma digital. É a mesma coisa do físico. Ou seja, existem produtos que a gente jamais imaginaria que seriam digitalizados de produção. Como eu falei no vídeo anterior, sobre o fogão que não tem fogo e falei agora aqui também, você consegue esquentar uma comida dentro da panela sem ter fogo ali, sem queimar suas mãos. Ou seja, a cada dia que passa, nós somos seres mais alinhados com a tecnologia. Inclusive, antigamente, para se fazer uma live, como a gente faz hoje no Instagram, para poder gravar uma chamada de vídeo, se comprava uma máquina de 250 mil dólares. Hoje a gente faz isso de graça com o aplicativo aqui dentro do próprio aparelho do telefone. Então, se ligue para o que o mundo está trazendo. Veja o que essa pandemia nos trouxe, que foi a pegar uma década e trazê-la para agora. E se você entender isso, com certeza você vai conseguir projeção. Há pouco tempo, eu fundei uma empresa voltada especialmente para o digital. E tudo o que eu tenho feito, todos os tipos de serviços, inclusive eu ofereço arquitetura e engenharia. E tudo isso eu estou trazendo de uma forma tecnológica e digital. Porque eu sei que várias profissões ainda são arcaicas, porque não se adequaram, não se adaptaram. Só que hoje não tem escolha. Ou você se digitaliza, ou você vem no mundo digital, ou você está fadado a fracasso. Imagina uma logística de uma empresa que tem que fazer entrega de modo, de forma física, que uma empresa que tem que fazer uma entrega digital. A digital é entrega no exato momento. A física tem um processo, tem um custo. E isso sai mais caro para a empresa. Então, que vocês se digitalizem e que vocês compartilhem esse vídeo com o mínimo 3 grupos. Hashtag, tamo juntos, acalma no comentário. Espero ter contribuído. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.